Terra bonita, todo dia é assim Terra bonita, Deus sorrindo pra mim Olá pessoal, tudo bem? Olha, vocês estão vendo aí o pé de amor, hein? Tá carregado! Pra quem não me conhece, meu nome é Anderson Aqui é do canal Terra Bonita Oficial E aqui sempre estamos postando frutíferas Frutíferas em vaso Muita novidade aí pra vocês, que gostam da natureza Que gostam de plantas Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Olha como que tá carregado esse pé de amor aqui Tá carregado aqui Esse aqui é a amora gigante Alguns conhecem também como amora portuguesa Madurinha, pretinha Saborosa Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, ó Tá carregado, gente Carregado mesmo Ah, é bom ter um pé de amor, hein? O pé de amor, ele tem muita, a amora tem muita vitamina É doce Dá pra fazer Dá pra você comer Naturalmente aí, ó Começa aqui Dá pra você fazer suco de amora Que é muito bom Dá pra você fazer doces Geleias É... Se você tem um pé de amor aí Que tá carregado Como esse aqui Que eu tô mostrando pra vocês É... Querendo ou não Perde muito, né? Perde muito Olha aqui Olha isso aqui pra você ver Ó Olha Meu Deus do céu Olha só Acaba perdendo muito Uma dica é você apanhar E você Congelar Congela ela Sabe? No congelador No seu freezer aí Faz uma polpa dela E ela vai conservar muito bem Aí quando você resolver Fazer um suco Um doce Alguma coisa Nesse tipo aí Você vai ter, gente Você vai ter, ó É... O pé de amora Relembra muito O tempo nosso De infância, né? Pelo menos O meu tempo De infância Eu lembro muito Porque Na casa da minha mãe Tinha um Um pé de amora Só que não era desse Era de outra qualidade É daquela amora Pequena, né? E... Particularmente Aquela amora Pequena Que... Ela é mais doce Do que essa aqui Que é grande Né? Mas... É tão saborosa Quanto Olha pra vocês Verem, ó E é muito fácil Você fazer uma muda Dessa amora Aqui Basta você pegar Um galinho Desse aqui, ó É... Pode ser Dessa grossura Aqui Ou pode ser Mais fino É... Não tem assim Tanta Como se diz É... É... Como posso dizer A grossura Do galho Não interfere Muito não E aqui Você coloca Na terra O galinho Uma estaquia, né? E não vai demorar Muito Ela já vai começar A brotar E detalhe Desse pé de amora Aqui Além de brotar As folhinhas Geralmente Às vezes Já vem Até com os frutinhos Já, viu? Até com os frutinhos Da amora É uma maravilha É... É uma maravilha É... Única Dificuldade De quem tem Um pé de amora Em casa É o que? É que Quando ela para De frutificar Você tem que Estar atento Pra você fazer Uma poda nela Porque Senão Ela vai crescendo Muito, muito, muito E vai ficando Muito alta E aí Você não vai conseguir Apanhar os frutos E... Também É... Bom fazer a poda Porque a poda Vai estimular Ela continuar Dando frutos Porque chega uma hora Que ela só quer crescer E os frutos Começam a diminuir Então Pra que você Sempre tenha aí Um pé de amora Aí produzindo Como esse aqui É bom Depois da frutificação Você começar A fazer as podas Nela E aí vai Você sempre vai ter Um pé de amora Aí produzindo Aí E você vai poder Pegar a amora Né? Olha só Que maravilha Olha Olha como é Que ela é grande Olha lá Meus dedos Já tá ficando roxo Já Tá roxeando tudo E lembrando Também Que O pé de amora Ele é muito bom Porque ele é diurético Tanto a fruta Que você pode Consumir Ou Se você Preferir Você pode Fazer o chá Das folhas Da amora Tá vendo Essa folha Aqui da amora Se você fazer Um chazinho Dessas folhas De amora Vai ajudar Você A que sofre De Que não consegue Urinar É Bexiga presa Então isso aqui Vai fazer você Urinar Bastante Muito bom Pra quem Tem algum problema De rim Ou pra quem Tem problema De cálculo renal Essas folhas Aqui Elas são Diuréticas Também Gente Então é uma maravilha Né? Ter esse pé de amora Ele O pé de amora Ele suporta Praticamente Todo tipo De clima É uma Frutifra Bem resistente Tanto ao sol Quanto ao frio É uma planta Que você Não precisa Ter muito Descuidado Ah E tem uma Outra coisa Também Que eu quero Ressaltar Se você Não tem Um espaço Pra plantar Aí no seu jardim Na terra Como Daqui Ó Plantar na terra Direto Ó quantas amoras Já se perdeu Essa planta Aqui também Gente Ela se adapta Muito bem A vasos Tá? Você pode plantar Ela num vaso Pode pegar Pega um vaso Aí de 10 litros Ou até de 20 litros Você pode plantar Ela vai produzir Normalmente Normalmente Aí o único cuidado Que dá em vasos Você vai ter que ter cuidado Com Você vai ter que Estar prestando atenção Em não deixar de regar Pelo menos De uma A duas vezes Por semana Você tem que regar Né? Se você for plantar Ela num vaso Aí Né? E ela se adapta Muito bem Também Bom Eu creio Que é isso Né? Se alguém tiver Mais alguma dúvida Sobre o pé De amora Qualquer dúvida Você pode me perguntar Aí Deixa no comentário Aí Que eu vou com certeza Responder todos Eu sempre respondo Todos os comentários Que os meus inscritos E os que não são inscritos Ainda Me perguntam Né? E se você ainda Não é inscrito No nosso canal Se inscreva lá Porque aqui Você vai Se você gosta De natureza Se você gosta De frutifras Aqui Você chegou No lugar certo Aqui você pode Se inscrever E você sempre Aqui sempre vai ter Vídeos falando Sobre Esse tipo De assunto A natureza Aí E gente Quero pedir também Deixa um Um joinha Aí Né? Vamos conhecer como Like Ou joinha Né? Deixa um joinha No vídeo Aí Porque Isso aí Vai fortalecer Bastante O nosso canal Né? Aí o YouTube Vai recomendar Esse vídeo Pra mais E mais pessoas Porque Quanto mais joinha Tiver É sinal Que as pessoas Estão Gostando Achando interessante Né? O nosso conteúdo Então Vamos ajudar A quem não gosta Ainda na natureza A começar A apreciar Porque isso aqui Gente Isso aqui É bênção de Deus Viu? Bênção de Deus Que Deus fornece O alimento Tanto para Nós humanos Quanto para os passarinhos Né? Para as árvores Os passarinhos Gostam muito Também da amora Principalmente Os ventivir Isso é muito bom Bom Eu vou ficando Por aqui E até o próximo vídeo Se Deus permitir Fiquem todos Com Deus Com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau